E vamos passear na parte de Disney Downtown. O que você viu aí? A Minnie e o Mickey. E aqui, olha só, para os fãs de Star Wars. Olha, e aqui na loja da Star Wars, que eu mostrei antes pra vocês, cá estamos o quê? Testando os robozinhos. Oi, gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, diretamente da Califórnia. Estamos aqui curtindo muito esses dias, tá? E hoje, gente, é domingão, a gente tá com um day off, digamos assim, sem compromissos, e a gente já tá aqui na cidade de... Eu não sei pronunciar direito, eu tenho que precisar no Google pra ver como é que fala. A Nehrim? A Nehrim? Enfim, é a cidade onde tem o parque da Disney, tá? Aqui na Califórnia. Pra quem não sabe, eu também não sabia, mas esse parque aqui da Disney foi o primeiro parque, antes mesmo dos de Orlando, tá? Olha que legal. Depois eu até quero dar um Google pra entender um pouquinho mais dessa história, que com certeza é muito inspiradora. E aí, gente, nós dormimos aqui ontem, né? Num hotel aqui próximo, bem legal. E vamos ficar essa noite, próxima noite também. E hoje, como é nosso dia off, a gente já tá aproveitando pra curtir, mas com calma, acordamos sem horário e tal. E vamos passear na parte de Disney Downtown, que é tipo o Disney Downtown que tem lá em Orlando, Disney Springs, só que é uma versão reduzida, tá? Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia hoje, que a gente vai encontrar, eu também não sei, porque eu nunca vim pra esse parque aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá! Olha só, a gente veio caminhando do nosso hotel até aqui. Deram mais ou menos uns 20 minutinhos de caminhada, bem tranquilo. E aqui, gente, são dois parques, tá? Um é Disneyland, outro é o Disney California Adventure, tá? E aqui é o Downtown Disney, que é onde a gente vai agora. Hoje não vai ser um dia de parque pra nós. Nosso ingresso está para amanhã. E a gente vai fazer os dois parques no mesmo dia. É possível, tá? Comprar o ingresso pra fazer os dois no mesmo dia. Se dá, eu não sei. Se dá tempo e tal, eu não sei, gente. Nós vamos ver na prática, porque a gente achou que dois dias iam ficar muito e tal. Enfim, segundo o nosso roteiro, né? Mas algumas coisas mudaram, a gente até acabou estendendo nossa viagem mais uns dias e tal. Mas mesmo assim, a gente manteve o ingresso pra dois parques em um dia, porque a gente já tinha comprado pela internet, né? Enfim, então vamos deixar rolar. Vamos ver como é que vai ser Disney Downtown agora, o que tem por lá. Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Bora! E olha só, mesmo pra você entrar em Disney Downtown, você precisa passar pela revista, tá? Eu estou imaginando que Disney Downtown é meio que no meio e os parques um em cada lado. Vamos ver se é isso mesmo. E pra entrar na Disney, Downtown não precisa ter ingresso. Pelo menos eu espero, porque se precisar a gente não tem, porque o nosso ingresso vale a partir de amanhã. Olha, gente, cá estamos. Aqui é a entrada do Disney California Adventure, que é logo aqui. O que você tá vendo ali? É! Ó, aquele movimento de horário de entrada de parque. Agora é, sei lá, umas 10 e pouco da manhã, eu acho. E lá eu acho que é outra entrada do outro parque, tá? E olha só, tá rolando agora essa Pixar Fest, o que é exatamente, eu não sei, se rola algum evento, alguma atração especial, ou alguma decoração diferente pelos parques, né? Vamos ver, mas ó, Pixar Fest Celebrating Friendship and Beyond. Ó, cara, que maneiro! Olha aqui o seu incrível! Olha ali, sabe o que acontece? As crianças provavelmente estão achando que a gente vai em algum parque hoje, né? Mas a gente já falou que não é hoje. Mas enfim, vamos ver. Que desenhos são esses? Não sei, né? Olha só, acho que é a mãozinha do Mickey, o rostinho do Mickey. Ó, aqui na placa diz bem certinho, Downtown Disney pra lá, Disney Hotels pra lá também. Então é isso, gente, ó. Um parque aqui, outro parque lá, Disney Downtown, e aqui no meio não precisa de ingresso pra entrar, tá? Deixa eu aproveitar e falar pra vocês que essa região que a gente tá hospedado, que é aqui bem próximo, ela já é toda meio planejada e pensada pela Disney, assim, né? Então tem vários hotéis. A gente até reservou ontem, tipo, bem final do dia, assim, sabe? Tinha vários outros planos de hotel, então realmente tem bastante procura, né? Porque os parques movimentam isso. Então lembra muito, assim, no esquema de Orlando, sabe? Então a cidade aqui de Anahim, que eu ainda não sei como é que fala, enfim, ela é movimentada por essa questão da Disney mesmo, tá? Pelo que a gente já percebeu, é isso. Depois que a gente voltar pro hotel, eu mostro pra vocês qual que é. Não é um hotel temático da Disney nem nada, mas é um hotel bem legal, tá bem legal mesmo. Olha, e a gente já começa aqui, ó, a ver alguns restaurantes, cafés, a fontezinha aqui, a loja da Disney também, a maior loja da Disney, igual que tem lá em Orlando, World of Disney. E aqui em cima, ó, acho que é um hotel, tá, gente? O que você viu aí? O Mickey! A Minnie e o Mickey! Parte da vitrine aqui da loja. Ah, olha lá em cima! Ei, Naomi, você gosta da Minnie? Olha, muito bonitinho aqui, tá? Padrão Disney, tudo bem organizado, bem limpinho, aparentemente tudo funciona. Olha só, o mapa aqui do lugar, tá? Ó, nós estamos aqui, tem todo esse espaço aqui, ó, pra andar. Esse aqui é o hotel que tá logo aqui, ó, em cima da loja da Disney, quando eu passar na entrada dele, eu vou mostrar pra vocês. Ó, e tem várias lojas, restaurantes, cafés. Olha só, e eu também tô vendo os trenzinhos aqui, ó, que tá trazendo mais pessoas, provavelmente, do estacionamento, né? Acredito eu, igualzinho o de Orlando, ó, tá vendo? E aí, esse aí deu certo? Olha, a gente entrou aqui numa loja que vende Crocs, e a gente sempre compra um Crocs pra eles, porque eles usam bastante em casa. Ó, tem esse aqui diferente, ó, do Buzz Lightyear, ó, que legal. Olha, e tem do Woody também, ó. Tá vendo? Amanhã levanta eu, ó. Ó, falei pra vocês que assim que eu visse a entrada do hotel, não sei se é a principal, eu acho que não, tá? Porque não tá com cara de recepção. Mas, ó, tá vendo que tem ali a segurança pra passar, eu acho que pra evitar, sabe, o entra e sai de pessoas que não estão hospedadas. E aqui, ó, o nome dele, Disney's Grand Californian Hotel. Esse é o hotel que fica aqui, ó. Olha, tem várias lojinhas aqui, vende comidinhas e tal. Eu ainda não entrei naquela loja principal da Disney, pra ver, mas acredito que é bem parecida com a de Orlando mesmo. Ó, e aqui fora tem várias orelhinhas já, ó, pra quem gosta, quem coleciona, ou sei lá, gosta de usar no parque. Olha essa aqui que diferente. Olha só. E essa aqui? Ai, fofinha. Olha. Não tá marcando preço, mas eu perguntei. Cada uma é 34,99 dólares. E aí? Vocês acham que vale? Olha essa aqui de sereia. Que fofa. Pra cá tem mais também. Olha essa aqui de, tipo, de rosquinha assim. Havaiana. Essa daqui, ó. Mais de princesa, ou frozen, sei lá. De unicórnio. Um véuzinho colorido. Olha essa com borboleta. Enfim, a galera aqui usa muito, né? Eu já fui de comprar uma ou outra, mas nunca me fez muito a cabeça, sabe? Daí eu faço batido, porque a gente não usa, né? Depois. Eu sei que tem gente que coleciona, né? Eu acho uma graça, mas enfim. Eu nunca comecei a coleção, também não é agora que eu vou começar, né? Mas enfim, tem várias coisinhas aqui, ó. As Magic Bands também. Você consegue colocar os seus agendamentos pela pulseira, né? Várias coisas. Logo aqui em frente, ó, tem a loja da Lego. Também tem lá em Orlando. Ó, um pouco menor parece, mas tem. Bem legalzinha. E aqui, olha só, para os fãs de Star Wars, tem uma parte toda dedicada, que parece até que a gente está dentro do parque já, ó. Com loja também, com coisas para comprar bem temáticas. Olha essa cenografia. É incrível, né? Não tem... Não tem, gente. Há cenografia, há cenografias, né? Da Disney. Os detalhes, é assim, surreal. É tudo muito bem feito, né? E eu confesso que eu estou bem curiosa para saber como que é esse parque aqui na Califórnia. as atrações, se tem atrações iguais ou não, se tem atrações diferentes ou que são únicas aqui da Califórnia. Eu confesso que eu não sei e eu não pesquisei antes. Então, eu estou bem assim, sabe? Tudo é novidade. Olha só, chegamos num gramadão aqui, ó. Bem gostoso, que as crianças vão correr agora um pouco. e olha só, gente. Gente, aqui já é a revista, ou seja, o final já do Disney Downtown ou o começo para quem está entrando ali agora, né? E estou vendo, ó, Disneyland Hotel, mais um hotel aqui da Disney. Eu acho que são dois hotéis. O que eu passei ali com vocês antes, o Califórnia Hotel e esse Disneyland Hotel. Olha, e aqui na loja da Star Wars, que eu mostrei antes para vocês, cá estamos o quê? Testando os robozinhos. Naomi está manobrando aí, Naomi? Ó, esse ali é o que a Naomi está manobrando. De ré, de ré. Agora de frente. Gostou, filho, desses robôs? Malucos, né? Agora deixa um pouquinho, mano, filho. Ah, o mano é que é louco. O mano é branco, pra frente. Vai, mano. Opa. Olha só o que eles ganharam. Ganhou um broche de piloto. A Ana também foi esse que ela dirigiu. Meu, parabéns, pessoal. Ó, a gente escolheu o restaurante aqui pra almoçar chamado Passeu. Pelo que a gente viu, assim, rapidamente no menu, parece um mexicano bem bonito, assim. Bem de bom gosto, sabe? Pra sentar fora tem uma fila gigantesca, pra sentar dentro tá de boa. Então a gente vai dentro, né, Cláudio? Olha que lindo que é, gente. De muito bom gosto esse restaurante, viu? Ó, tem uma parte aqui externa. Olha só, no cardápio aqui, gente, ainda tá rolando o brunch, tá? Pelo que entendemos, o brunch rola até as 14 horas agora. E aí eles fecham o restaurante e reabrem às 15h pra às 5h pra servir jantar. E aí tem várias opções aqui, ó, pra dividir, tem burritos, tem alguns principais aqui, ó. Então mesmo sendo brunch, serve bastante coisa, sabe? Tipo, tem hambúrguer, tem tacos. Tradicional guacamole foi o que a gente pediu, ó, já chegou agora. Bem bonito, por sinal. Com certeza tá bem gostoso. Pega um desse. Tá, um em cada mão, aham. E tonka aqui, ó, pra ver se você gosta. Esse guacamole, que você adora? Bom, a mamãe vai comer enquanto isso. Olha só, e agora chegou mais uma entradinha que nós pedimos, que é um queijo fundido. É tipo um creme de queijo, vem um ovo aqui também, ele é todo temperado. Tem cogumelos, enfim. Não tô identificando muito, mas eu acho que tá aqui. Vem com esse pão aqui, ó, tostadinho, ó. Bem bonito. A cara está ótima. E o guacamole tá fazendo o maior sucesso, tá, gente? Muito gostoso mesmo. Uma delícia. E olha, de principal, eu pedi hambúrguer pra mim, pras crianças. Esse aqui é um, meio que um clássico, assim, da casa. Eles falaram que é um dos mais pedidos. E ele, ó, é no pão preto. Tá vendo? É bem saboroso. E o Pio pediu... Alguma coisa com carne. É, alguma coisa com carne, a gente não sabe o que que é. Que parece uma massinha aqui embaixo, fininha. Enfim. Mas assim, ó, tudo que nós comemos aqui é delicioso, tá? Muito bom. Eu tava olhando no Instagram, parece que até um restaurante com estrelas mexilando. Foi por acaso que a gente chegou aqui. Ó, estamos voltando pro nosso hotel, que tá logo ali. Chama Cambria. Cambria é o nome do hotel. Bem legal. E fizemos a caminhada inversa agora. Dos seus 20 a 30 minutinhos, mais ou menos, tá? Uma caminhada bem de boa, assim. A gente veio passeando. A Naomi tá dormindo. Descansando no carrinho. A intenção era que o Lohan dormisse também, né? Pra ficar descansado pro resto do dia. Mas ele acabou não dormindo ainda. Ele serve pra dormir um pouco depois. Agora abriu um sol, ó. Bem gostoso. Eu acho que a gente vai aproveitar um pouquinho a área comum do hotel, que tem, tipo, uma parte infantil, assim, de piscina, sabe? Um estobo, águas, umas coisas assim. A gente não viu direito ontem quando fez check-in, porque já tava tarde. Mas vamos olhar daqui a pouco, daí eu mostro pra vocês aqui também, tá? Tchau, tchau, tchau. Olha só, então, aqui é o nosso quarto. Claro que já tá bagunçado, né, gente? Com as nossas coisas. Banheiro. Eu gostei porque é um ambiente bem espaçoso. Então tem aqui um banheiro que tem a banheira. Pelo visto, eles não vieram limpar ainda hoje. Aí tem uma parte aqui que é o box, sem ter banheira. O vaso aqui. Ó, e são duas camas. É, não vieram limpar ainda hoje, mas ó, só pra vocês terem uma ideia. Do tamanho do quarto. E ali embaixo é onde a gente veio vindo, assim, da avenida. Eu e o Lohan estamos indo na piscina aproveitar. Naomi e Pio ficaram lá em cima, porque ela tá dormindo ainda. E depois eles deram. E olha só, então aqui nessa parte externa tem esses dois toboáguas. Mais esse cantinho aqui, ó, pra crianças menores. Oi, amor. Tá, pode deixar ali. Tá todo animado. Aí tem essa piscina ali, né, tipo, mais fundinha, assim. Essa outra é mais rasinha. E uma outra pequenininha ali atrás, que é bem rasinha mesmo. O hotel tá bem cheio. Mas enfim, já era de esperar, né. Uma murruca. E hoje também é domingo. Domingo à tarde. Maior solzão. Aí a temperatura fica bem mais agradável, mais quente, né. Então a gente corre pra piscina pra aproveitar mesmo. Eu vou largar o celular agora. Eu vou finalizar esse vídeo de hoje por aqui, tá. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. De ver por onde estamos e o que estamos fazendo. Ver também o Downtown Disney ali, que eu também não conhecia. E os parques nós vamos conhecer agora nos próximos dias, tá. Talvez eu faça o vlog desse dia, não sei. Se vocês querem, escreve aqui. E daí se rolar eu faço. Tá bom, gente? Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa muito, muito like. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever também, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!